O presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, trocaram críticas, nesse último domingo, sobre a atuação do Legislativo e do Judiciário, em meio à crise recente entre os poderes. Segundo afirmou Pacheco, sempre defendia as prerrogativas do Supremo. Isso não significa que estejamos inertes a modificações que possam ser úteis à credibilidade e ao aprimoramento de todos os poderes, inclusive do Judiciário. E Gilmar Mendes, por sua vez, disse que os poderes não são insuscetíveis a reformas, mas que elas precisam ser pensadas em termos globais. Para ele, há uma lista de reformas relevantes, antes de se falar em mudança do Judiciário. O senador e o ministro estiveram em um debate promovido em Paris pelo Grupo Esfera Brasil. O evento teve também a presença do presidente do Tribunal de Contas. É um futuro, quem sabe aí, candidato a ser ministro do STF, o ministro Bruno Dantas, atual TCU. E o atual presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, também participaram aí do fórum. Ô Marcelinho, a gente está vendo que o pessoal agora está... Eles estão fazendo reuniões fora do país, né? Qualquer coisa vai para Paris, vai para os Estados Unidos, vai para Portugal, enfim. Ô vida boa! Mas mesmo nesses lugares, parece que está tendo aí desentendimentos, né? É, mas está tudo tranquilo, porque quem está pagando são eles mesmos, né? Então, acho que a gente não precisa se preocupar com isso. E eles estão fazendo isso fora do horário de trabalho, né? Então, não está também prejudicando o trabalho, né? Deixa eu acordar aqui, que eu estava sonhando aqui. Vamos ver quando chegar a fatura, Marcelinho. Estava sonhando aqui, Santiago. Estava sonhando aqui, rapaz. Ô meu Deus do céu. Eu pensei que eu estava na Inglaterra, sei lá, viu? Mas deixa eu voltar para o Brasil. Olha, eles precisavam fazer esses eventos aqui no Brasil, pô. Gerar emprego, gerar renda para o turismo, gerar renda aqui, né, doutora? Gerar renda aqui para nossos brasileiros. Eles vão gerar renda lá fora, lá fora. Tanto imposto gerado lá fora. Eu fico imaginando, né? Nosso ministro aí, o ministro do STF, que teve a pachorra de dizer que a eleição de Lula se deveu a uma decisão do STF. Não sei se isso é uma glória, né? Ou se isso daí é, sei lá, o que pode se dizer. Mas, enfim, precisaria dizer isso lá. Aí o Rodrigo Pacheco diz, olha, vocês nunca foram tocados. Eles nunca tiveram nenhuma reformulação e tal. E também são suscetíveis a alguma reforma, alguma coisa. Precisam passar por isso. Não são intocáveis, né? E, obviamente, isso daí fere ao STF quando você, obviamente, vai tocar nos queijos ali, né? Não toque no meu queijo. Não mexa no meu queijo. Meu queijinho ali bonitinho e tal, né? Então, a gente vê um Brasil, um sistema, né? O sistema brasileiro é um sistema preparado para dar certo para poucos. Para muito poucos. Para muito poucos. Se você quer ter sucesso, quer ter alguma coisa em termos políticos ou de políticas públicas, você tem que saber lidar muito bem com o sistema. Senão, você não consegue nada. Você não consegue abertura, não consegue nada. Talvez o que eu esteja falando aqui pode ser até muito forte, né? Mas é uma verdade. É uma verdade. Então, o Rodrigo Pacheco, que é um roda-presa, agora resolveu passar um pouquinho lá, né? De WD na roda e tal, e dar uma destravada, né? E agora, não sei o que aconteceu, que ele está mais, né? Está mais aberto a mudanças, né? Que envolvem o STF aí. Então, vamos ver o que isso aí vai trazer. Eu entendo, assim, toda a mudança que venha para melhor acaba, obviamente, sendo bom para as partes. Mas mexer em paradigmas, pessoas que já estão ali com os seus benefícios entranhados, suas vantagens entranhadas, suas formas de agir entranhadas, para você mudar esses paradigmas, é complicado, hein? Vamos ver o que vai dar. Vai ter muito papo que ainda vai rolar aí, muito congresso lá fora, né? Muito palestra, muita coisa lá fora, e menos emprego aqui dentro. Ô, doutora Luciana, se a gente nota que um Rodrigo Pacheco, que é como o Marcelo falou, um roda-presa, né? Parece que ele está em outro mundo, no mundo da lua, para ser mais próximo. A gente nota que muitas coisas passam pelo Senado, e ele nada faz, parece que não vê nada. Para ele falar isso, num evento onde ele está junto com o ministro Gilmar Mendes, com o Barroso, e outros ministros também, é porque o negócio deve estar 50 vezes pior do que a gente imagina, ou não? Concordo, concordo com o Marcelo também. Olha, fazer um evento desse lá fora, e falar é fácil, né? Quero ver enfrentar a gente aqui. Por que eles não fazem um evento desse aqui, no nosso país, e enfrentar aí as perguntas da plateia, né? Falar para gringo ver é uma coisa. O bom que a imprensa aí está mostrando para a gente o que realmente está acontecendo lá fora, essa desunião, essa falta de respeito com o legislativo, o judiciário invadindo o legislativo, o executivo, o Rodrigo realmente se posicionou, achei a posição dele fantástica, porque, de fato, o STF tem metido o pé onde ele não deve. A gente está aqui, olha o tamanho disso aqui. Isso aqui é a nossa Constituição Federal, merece respeito pelo STF. Nós temos o Código Civil também, que merece respeito. E aí o STF vem dando decisões em desacordo com a Constituição Federal, em desacordo com o nosso Código Processo Civil, em desacordo com o nosso Código Civil. Veja bem, recentemente está para ser julgado, nessa quarta-feira, dia 18, vai ser julgado se o regime de casamento para pessoas maiores de 70 anos, vai continuar o regime da separação de bens ou vai abrir para outros regimes? Quer dizer, no nosso Código Civil está determinado que o regime para maiores com 70 anos ou mais de idade é o da separação de bens. Agora o STF resolveu legislar. Não, não é assim que funciona. O Rodrigo Pacheco tem razão, precisa de reformas constitucionais, precisam de leis ordinárias para alterar a legislação. Não é simplesmente o STF agora dizer como é que vai funcionar, se aquela lei em vigor deixa de funcionar e adapta assim a decisão do STF. E como disse o nosso último ministro, que esteve também em um recente congresso, o STF tem se posicionado de uma forma que falta segurança jurídica. Está deixando a gente, o cidadão, sem qualquer segurança jurídica. Agora, com relação ao Pacheco, acho que é uma questão de ego também, né, Santiago? Chega uma certa hora que você não consegue mais ficar engolindo tudo e o Pacheco agora tem que se posicionar. É uma questão que a gente está analisando aqui. Ô, Enivaldo, mas no contexto real da situação, a gente está vendo um Senado fraco, o mais fraco dos últimos tempos, é uma Câmara dos Deputados fraca também, que parece que estão ali esperando com o chapéuzinho alguma coisa, pelo que a gente vê. Eu digo isso naqueles que votaram para ser oposição, pediram voto para ser oposição do próprio partido PL. Vários deles já desistiram, né, de ir contra o sistema, segundo eles dizem. Mas, na verdade, você vê que eles estão passando é o chapéuzinho lá. Eu acho que na próxima eleição não volta metade desses aí, né? Essa que é a grande verdade. Com isso, acaba enfraquecendo a Câmara também. Porque é diferente. Quando a pessoa entra num contexto de fazer uma oposição, ela tem que fazer oposição. Agora, se ela entra num contexto de fazer política, ela tem que saber jogar para os dois lados, né? E a gente vê muito isso. Agora, como é que você vê os dois legislativos fracos, né, e o judiciário mais forte que eu tenho visto até hoje? Tanto que eu sei o nome de vários ministros, né? Coisa que eu não sabia. Como é que você localiza a gente nessa situação toda aí, Edvaldo? Olha, dentro do que a Constituição nos mostra, né, da independência de cada poder, o que a gente tem visto... Seria até bom que o judiciário se posicionasse, né, mas não de forma tão incisiva, no sentido de querer mudar, de querer fazer mudanças na área que não lhe pertence, né, a fim de esclarecer, como você bem disse, né? A maioria da população hoje sabe quem é o ministro, o presidente do Supremo, né? Sabe quem é Gilmar Mendes, essas pessoas já estão no dia a dia da nossa vida. Então, isso é positivo nesse aspecto. Agora, o negativo é estar... Por que que isso chegou até nós dessa forma? A gente se preocupa e passa a ter conhecimento dessas pessoas em posicionamentos muito negativos. Sem dúvida, o parlamento está totalmente omisso, o que faz com que cada um de nós viaje em termos de pensamento, não é? Pô, mas por que que será que ninguém faz nada? Por que que o ministro, né, diz Lula não estaria no planalto do STF se não tivesse enfrentado... O STF não tivesse enfrentado a Lava Jato? O que que o ministro quis dizer com isso? Isso era coisa pro Senado chamá-lo e pedir esclarecimento a ele pra dar satisfação pra nós, não é? Ou seja, o que que ele quis dizer? A Lava Jato, então, não tem juízes incompetentes? Nós temos juízes incompetentes que não tem capacidade de fazer uma coisa, de julgar coisas tão sérias como essa? Ora, sabe, a gente fica meio... As pessoas... A maioria do nosso povo, realmente, o brasileiro carece muito de educação, de cultura, de ser culto, não é? Mas bobo nós não somos. Bobo o povo não é. O povo tem percebido esses detalhes, né? E faz, de repente, ficar viajando. O que que o ministro quis dizer com isso? Como é que o ministro se dá ao desplante de virar público e citar um negócio desse? Quer dizer, o camarada só está lá no planalto porque nós fizemos alguma coisa? Ele dá até a possibilidade de pensar assim, então, quer dizer, que ele trabalhou em pró para isso, não estou afirmando isso, mas dá a pensar esse tipo de coisa? É um verdadeiro absurdo. Infelizmente, não sei não, viu? Talvez nós não tenhamos acordado, as classes, de uma forma geral, não têm acordado para isso, que nós estamos sobre um regime comunista no nosso país. O presidente deixa bem claro isso, ele não está escondendo mais isso, tá? E não sei se, de repente, é um pouco tarde a reação do Pacheco ou a reação do ministro do Supremo, do Senado, enfim, do parlamento, os parlamentos, enfim. Não sei se é um pouco tarde isso, não é? Mas é bom ver, mas está muito fraquinho, sabe? Eu acho que é meio que, tipo, só para sinalizar, não mexe aqui no meu lado, nada mais do que isso, porque é muito séria essa afirmação, para quem quiser ver, está em todos os jornais, entendeu? Tem vídeos, o próprio ministro falando, comentando sobre isso, expressando claramente essa frase, né? Isso tinha que ser, ele tinha que ser chamado ao Senado para dar satisfações a respeito, né? Porém, sobre o evento lá em Paris, também é lamentável, como muito bem disse a doutora e o Marcelinho, sabe? Em vez de fomentar trabalho aqui no nosso país, né? Para que os advogados da nossa região, do nosso país, pudessem participar, os jornalistas do nosso país pudessem participar, apesar que podem, né? Mas nem todo mundo tem essa condição financeira para isso. É, aquele contexto também, né? A gente fica aqui meio na dúvida, será que isso é certo, será que não é? Porque, primeira vez que eu vejo ministro, junto com presidente do Senado e presidente da Câmara, em vários eventos durante o ano, né? A gente hoje sabe a cara dos ministros, não era para saber qual a cara dos ministros, a gente tinha que saber qual o peso da caneta, no caso do STF, não de cada ministro separadamente, com a sua propaganda pessoal. E é o que a gente vê hoje em dia, então eu acho que é por isso que fortaleceu. Então, o que fica também aqui registrado e que, quando vem a essa mudança, né? É que venha também uma atualização do Código de Ética e do Judiciário para que não aconteça essas cenas que a gente tem visto de ministros, como o próprio Edivaldo comentou, se não fosse o STF, o Lula não estaria aí, quer dizer, está tomando lado, está tomando partido, está agindo como um partido, não está agindo como, no caso, uma balança muito bem equilibrada, como fiel da balança, como no caso é e tem que ser o Judiciário.